Música Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o mel que acalma Meu desejo e me leva até o céu Alô, Trovão! Isso real e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Eu fecho os olhos Eita coisa boa! Voltando com música, com a Andriele Freire Ao vivo com a gente aqui Cantando muito, né? Quem sabe faz ao vivo Canta muito, Andriele Olha, daqui a pouco a gente fala sobre a agenda dela Sobre o Instagram, sobre os contatos Mas agora, vamos dar uma pausa aqui um pouquinho Na música Pra falar de esporte Você torce pra algum time? Torce pra algum time, Andriele? Eu não entendo muito Eu ia só assistir mesmo É o Palmeiras, né Andriele? Mas, pode ser E pronto Mais uma palmeirense conquistada por espontânea vontade Flamengo? Mas que isso Nada de pressão E eu pensando que ela era palmeirense Santista Santista? É, rival aí Kate Caterine, você não é a única do mundo não, Kate Tem mais um Santista aqui, ó Ó, com ele já são dois no mundo, né? Olha aí É Já são dois Torcedores do Santos Vamos falar do Santos agora, inclusive Roda a vinheta que é a hora de falar de esporte Você viu, cara? Agora já temos dois Santistas no mundo Boa tarde Você viu? Boa tarde O pessoal que tá aqui Ele é o segundo Santista que eu conheço Que tem menos de 60 anos de idade É É É o segundo Santista que eu conheço Jovem, né? O restante que eu conheço Tudo tem tranquilidade Os outros adultos já foi, não? Não, o que eu conheço São mais dois acendam de 60 anos O restante tudo já Já foram Já partiram Já partiram Mas boa tarde pra você Boa tarde, Rominho Pra vocês de casa Sextou, né? A gente não pode perder a brincadeira Com todo respeito Conheço alguns Santistas Mandar um abraço pra você pro Vinícius Está bravo com o Santos dele na segunda divisão Mas O Santos ontem empatou com o Vila Nova lá em Goiânia Um jogo difícil Jogo de líder contra vice-líder E o Santos Empatando então com o Vila Nova O Santos chegou a sair na frente Entretanto ali o Vila Nova empatou com o gol do zagueiro Me fugiu o nome dele agora, né? Uma jogada É Descantei Ele cabeceou Empatou o jogo pro Vila Nova Final de jogo 1x1 Jogo equilibrado conforme o esperado, Romo Um jogo que a gente já tinha comentado, né? Do James Do James Não é o James Matheus Que era o nosso companheiro aqui, né? É o James Porque o James Matheus Ele tá no jogo do Vasco Ele tá quase infartou se brincar, né? Jogo do Vasco E aí postou um monte de story, né? Você viu acompanhando o James lá Um abraço, James Postou um monte de story Ali a Vascaína roxo Ali eu admiro, viu? A esposa dele pode ficar despreocupada Se ele não abandonou o Vasco Jamais abandonará ela Porque a situação do Vasco É realmente complicada Então E hoje, Romulo Um dia especial, né? Um sextouro especial Temos o Boteco da Sucesso Mas também Hoje é o dia Nacional do futebol, né? 19 de julho É considerado o dia nacional do futebol Pode encher a tela aí Ninguém quer ver meu rosto, não? Eu queria falar que ia ser papai Era um dia especial Então Casar já casou, né? Eu pensei Agora ia falar que ia ser pai Romulo, calma As despesas são muitas Calma Um de cada vez Mas hoje, olha lá A paixão vai falar mais alto, né? E aí por isso Essa brincadeira, a questão Ele chegou pra cá Mas abre a imagem aí Pra mostrar, gente Não tem jeito Aí, ó Cadê? Pode abrir Pode abrir Aperta o negócio assim aí Olha lá A paixão vai falar mais alto Quando a bola rola Tá então a arte da banda Um dia nacional do futebol E aí Todo mundo já sabe, né? O meu time do coração é o Flamengo Que faz o coração bater mais forte O seu Atlético Goianiense Dragão Porque o ano passado Você falou que o Atlético Na Série A Seria Atlético Goianiense Não teria Palmeiras Então tá aí E pra você aí de casa Manda Pode continuar mandando aí A sua foto Com a sua camiseta, né? Qual o time aí Que faz o seu coração Bater mais forte Agora O Esporte Clube Rio Verde Tá voltando O Esporte Clube Rio Verde Tá voltando Fica atento aí Em breve Traremos novidades aqui No Bande Cidade Interior E Romulo Ontem nós falamos aqui Trouxemos em primeira mão O sorteio da Copa do Brasil E ali após o Bande Cidade Foi sorteado também Os mandos de campos definidos Então Estão aqui na tela Confronto Onde já tá rolando a aposta Flamengo e Palmeiras Ou a Palmeiras decidindo em casa E aí Passa o Palmeiras E aí Vamos na questão do palpite, né? Eu mantei meu palpite Flamengo classificará E tá valendo a aposta Camiseta e hino É por isso que eu vi essa camiseta Porque eu aposto no Flamengo E aí aqueles jogadores lá Que ficam cheios de frescura Que dormem nas melhores camas Tem os melhores fisioterapeutas Dizem que Aviões teco-teco É, aviões teco-teco Dizem que precisam de descanso Aí eu aposto neles Eles perdem E eu pago o pato Tenho que ver o DJ Mandando foto minha Com a camisa do Palmeiras Abraço, Jason Costa Atleta graniense Vasco O Vasco decidindo No Rio de Janeiro Eu gosto de ganhar fora mesmo Dragão vai passar fora Pode trazer essa câmera Pra cá um pouquinho Pode tirar aí da cartela Eu gosto de ganhar é fora de casa Vai passar em cima do Vasco Lá em São Januário 2x0 em Goiânia E empata em 0x0 Lá em São Januário É, rapaz O Romulo tá confiante E eu ainda Campeão Vai fazer os dois gols em Goiânia Já, já vai estrear Chegar chegando Eu acredito que o Vasco Passa do Atlético-Guaniense Muito pelo momento do Dragão No Brasileirão Atlético-Praniense-Bragantino Jogo sendo decidido A vaga sendo decidida Lá no Nabi Abixedi Em Bragança-Paurista Não é na Ligarena não? Não, a decisão é lá em Bragança-Paurista Lá em Bragança-Paurista Ah, então já complica Mas esse negócio de Primeiro jogo em casa Segundo Se o time fizer o resultado Também dentro de casa Aí depois não tem quem revira O problema é se ele não fizer Dentro de casa Se ele conseguir fazer Um 2x0 Já é um resultado bom Se ele consegue fazer Um 2x0 ali Pra ele ir administrar Na casa adversária É bem mais fácil O duro é se ganhar Só de um gol de diferença Aí depois tem pressão Estucida Na dúvida O árbitro vai sempre Pro time da casa Principalmente se for um Vasco Tem um apito amigo O Varsco Que vai lá chamar Ó, tem um lance Lá na quinta da área Lá Vamos trazer pra dentro Fazer quanto que é pênalti Então Tem esses problemas Mas eu acho que dá Pro Atlético-Praniense Surpreender e levar Surpreender não Porque é time forte É time forte É um confronto Que já foi decisão De Copa Sul-Americana O Furacão Levou a melhor Na ocasião Entretanto Eu acredito muito Na vitória do Bragantino Acredito que o Bragantino Passa E aí São Paulo e Goiás O jogo sendo decidido Lá na Serrinha No Ailé Pinheiro Então acredito muito Também na vitória Do São Paulo A classificação do São Paulo Acredito que o Tricolor Passe sem muitos Sustos Acreditei na vitória Do São Paulo Esse jogo Então é uma decisão Lá em Goiânia Jogo interessante também O Goiás costuma dar trabalho Para o São Paulo Nesses conflitos O Goiás sempre deu trabalho Inclusive foi um dia trágico Foi um jogaço No Serra Dourada Fiquei nesse dia trágico Que eu falo Porque um torcedor Do Goiás E do São Paulo Brigaram lá E uma criança morreu Nesse dia Jogaram uma pedra Na cabeça de uma criança E ela morreu Mas o Goiás sempre dá Muito trabalho Para o São Paulo Já é histórico Vou buscar os detalhes De jogos do Campeonato Brasileiro Vai ver que não É um disparate A favor de São Paulo Como costuma ser Porque o Goiás dá trabalho Mas mesmo assim O jogo é decidido em Goiânia? O jogo é em Goiânia A decisão é em Goiânia Ah, então já muda a história Eu vejo o Goiás como um favorito Então Será? É, eu vou de Goiás Que isso, Romulo Pior que o Romulo Tá atleticano, hein Tá atleticano Eu acredito Tira no coração de lado Vou Goiás Acho que Goiás Dentro de casa Num jogo da volta Aquela serrinha lotada Eu vou de Goiás Ah, eu, né Tô aí no momento de mudança Casamento Meu soco ajudando Tanto tem que fazer moral com o Sérgio Mas assim Realmente é um jogo complicado Mas acredito muito na classificação do São Paulo Olha o medo de não ter pra onde ir no domingo Eu preciso garantir meu amor Inclusive o Adriano tá assistindo Um beijo, Adriano Obrigado toda a ajuda aí Acredito muito na classificação do São Paulo CRB Atlético Mineiro Jogo decidido lá em Belo Horizonte Ontem eu não sei o que eu tava ouvindo Aí um cara falou que o CRB era favorito Acho que ele ia ter comido alguma coisa estragada Que isso Que isso Aí seria a zebra da zebra da zebra O CRB é um franco atirador Já sabe que a pressão tá toda na Atlético Mineiro Então se eu sou treinador do CRB Eu faço os dois jogos Querendo bater de frente Indo pra cima Porque É, eu montaria uma retranca ali com Eu jogaria na tática 9-1 9 defendendo Só um lá na tática pra pegar uma sobra e correr Pra tentar empatar aí pros pênaltis É a melhor tática pro CRB Porque não tem muito o que fazer, né O CRB sabe que a folha de pagamento não é diferente A qualidade dos atletas não desmerecendo Só o Hulk paga o CRB inteirinho Inteirinho Ah, mas dinheiro não ganha jogo Não ganha Mas a questão é estrutura física Condicionamento, tudo Tudo é diferente É diferente, não adianta Botafogo e Bahia Decisão em Salvador Bahia Decisão em Salvador Inclusive o John Textor falou ontem Após o sorteio, né Ele disse que nesse momento Realmente não queria pegar o Bahia Então o dono da safra do Botafogo Está respeitando demais o Bahia Esse cara eu acho que Deve ter tomado alguma coisa estragada Ele falou que se o futebol brasileiro Não limitar os salários Que o Bahia vai ganhar tudo Nos próximos anos É que o Bahia é administrado pelo mesmo grupo Que administra o Master City, né No português, Master City O John Textor tem dinheiro Vem pra cá pra isso Quer falar de teto salarial Nunca que isso vai pegar no futebol Você acha que você falar pro Gabigol Que ele vai deixar de ganhar quase 2 milhões de reais E vai ganhar, ó Só 800 mil agora Ele infarta Ele arranca com esse cabelinho Que demora 3 horas pra colocar pra cima Vai não E outra coisa, né Mostra de fato ali A descredibilidade que a CBF tem Perante o John Textor Ele tem times na França e na Inglaterra Nunca ele levou essa discussão pra lá Pra lá, né Por que ele traz aqui pro Brasil E o salário lá ainda é maior que aqui Eu gosto da tia Leila Que ela peita ele Ela peita ele É, isso aí eu respeito a Leila realmente Corinthians e Grêmio A decisão no Sul Ah não, aí joga a moedinha pra cima O que der Cara ou coroa Tá tudo bem Os dois não fazem muita diferença não Ó, eu acredito que Quem passar dessa fase Entre Corinthians e Grêmio Vai ser o bônus da rodada Vai ser o bônus da fase seguinte Não vai passar as semifinais Aí o rapaz que joga as imagens na tela Ele é gremista Querendo encher aqui do Grêmio Mas me ajuda ele a trabalhar Não, mas um pouquinho Ele me tirava aqui da tela E colocava logo do Grêmio aqui Você quer que a gente venha Vestido de Grêmio Segunda-feira O que você quer? Conta aí pra gente Juventude Fluminense Decidindo Lá no Maracanã Lá no Rio de Janeiro Eu sou o time do Jair Ventura aí Acho que o Ventura vai bater o Fluminense Também é Vou de Juventude nessa aí Então os manos de campos definidos Primeiro jogo na semana do dia 31 de julho O segundo O segundo confronto O jogo da volta Na semana Do dia 7 de agosto Daqui uns dias já Decisão de Copa do Brasil Os detalhes Aqui dentro do esporte Dentro do Bande Cidade Interior Rapidinho Romulo Pra nós falarmos também Rodada do Brasileirão Amanhã já temos Rodada do Brasileirão Então teremos aí Mais uma rodada Décima oitava rodada Do Campeonato Brasileiro Aí pode já mudar a tela Pra nós por favor Porque amanhã Quatro horas da tarde Teremos Flamengo E Criciúma Lá na Arena BRB Mané Garrincha Lá em Brasília E aí como a vida É feita de escolhas Eu escolhi casar Não vou no jogo Não tem essa aí Não tem não Ah beleza Então Flamengo e Criciúma Teremos também Palmeiras e Cruzeiro Amanhã às 9 horas da noite Jogo interessante Da rodada Cruzeiro favorito Que isso Romulo Eu joguei em São Paulo Malco Cruzeiro favorito Então tá aí O Atlético-Graniense Enfrenta O Fortaleza O Fortaleza Se perder de menos de 3 Tá ótimo Que isso Romulo Faz isso não É vamos jogar com a verdade Fazer o que Dói a verdade Dói Fazer o que Agora tá ok Então vai Pode colocar na tela aí As imagens Porque Alguns jogos interessantes Esse do Flamengo e Criciúma Apesar De ser um Flamengo e Criciúma Pegar muito Eu vejo um confronto equilibrado O Criciúma tem dado trabalho O jogo é em Brasília Deixa eu chegar pra cá Pra você abrir aí Pra mostrar aí O jogo é em Brasília Ou então pode jogar na tela cheia Fica mais fácil É pode jogar na tela cheia O jogo é em Brasília Mas é um jogo Que eu vejo um certo equilíbrio Flamengo e Criciúma O jogo não vai ser fácil Pro Flamengo não Apesar de ser favorito Botafogo Internacional 6h30 da tarde amanhã O jogo no Rio de Janeiro Botafogo Botafogo o favorito Pra esse confronto Palmeiras e Cruzeiro Como eu disse Aí no domingo O jogo das 11h da manhã Grêmio e Vitória Que jogo triste hein Pra 11h da manhã Ainda bem que eu vou estar dormindo Mas eu acho que o Vitória Vai ganhar do Grêmio Lá em Porto Alegre Em Porto Alegre ainda não Já é em Porto Alegre? Já? Não, ainda não Ainda não Até em Caxias E aí eu vou falar aqui ao vivo Já vou cravar essa Depois vocês podem falar o que for Se o Vitória Venceu o Grêmio amanhã O Grêmio rebaixa Se o Vitória Venceu o Grêmio amanhã O Grêmio vai ser rebaixado No Brasileirão Confirmo Vou soltar essa polêmica aí Confirmo Vou soltar essa polêmica Porque o Grêmio tem 11 né 11 pontos Virar um turno Com 11 pontos Precisando de De 41 44 Meu amigo Ele teria que fazer um segundo turno Dos mágicos Ganhar 11 12 jogos De 19 E aí eu vou explicar o motivo Tem que fazer um turno dos mágicos O campanha de De líder Vice-líder No segundo turno O Grêmio não apresenta Nenhuma perspectiva de melhora E também não tem buscado Nenhum reforço Nessa jornada de transferência E não manda embora o Renato Gaúcho E não manda embora o Renato Gaúcho É mais do mesmo há muito tempo Então assim Eu vou cravar isso Se o Grêmio perder Esse jogo pro Vitória O Grêmio estará rebaixado No Campeonato Brasileiro No final do Brasileirão Trovão Pode separar esse recorte aí Viu no final do ano Eu vou te cobrar ele Aí domingo 4 horas da tarde Atlético Mineiro E Vasco O Vasco vindo embalado Com 4 vitórias seguidas Ah, mas nesse eu sou galo O Atlético Mineiro tropeçou Na última rodada Vai acabar a magia do Vasco agora Será, Roma? Hulk Hulk, Bernard E... Paulinho Acho que o Paulinho tá machucado E o Alonso Junior Alonso Junior Alonso 3x0 o Galo Retornou agora 3x0 o Galo Bom palpite Bahia e Corinthians Também às 4 horas da tarde 3x0 Bahia É, situação do Corinthians Também tá nada fácil Aqui já o confronto É, igual da Copa do Brasil Já também, né Bragantino E Atlético Paranaense Jogo pra 1x1 Jogo aí Às 6h30 da tarde Também às 6h30 Juventude São Paulo Lá no Alfredo Giacone Jogo dificílimo Jogo dificílimo A estreia de Jair Ventura E aí o jogo No Alfredo Giacone Esse jogo Às 6h30 da tarde Ele é difícil Muito também Porque essa temperatura O Giacone Como é conhecido lá Tem sempre aquele nevoeiro Tem aquela questão Então pra mim também Um jogo complicado Pra mim É um jogo de empate 1x1 Teremos Fortaleza E Atlético Goianiense Também às 6h30 da tarde Fortaleza Vai dar uma taca No meu dragão Que isso, Romulo 3x0 pro Fortaleza Ah, eu tenho que cansar De errapar o Pitz aqui Eu vou de dragão 1x0 pro dragão Zebra na rodada O Atlético vai reagir Zebra não Esse seria uma girafa, né Cuiabá e Fluminense Às 8h da noite Cuiabá e Fluminense Cuiabá 2x0 2x0 pro Cuiabá Davidson voltou, né Voltou, reentregado Acabou o castigo Acabou o castigo, né Reintegrado ali ao elenco Não conseguiram negociar ele E aí volta ele Pro elenco E chegou e voltou E fez gol ontem Com polêmica no jogo Você viu polêmica lá? Viu a polêmica Que isso Que lá é uma bagunça Mas que lá é uma regra do futebol, viu Uma regra do futebol Cuiabá e Fluminense, então Às 8h da noite Fechando a 18ª rodada Pra quem não viu O jogo ia até os 49 Do segundo tempo Só que aí Aos 49 Caminhando por 50 Teve um pênalti Pro Palestino do Chile Que era adversário do Cuiabá O jogo tava 1x1 Pênalti pro time chileno Só que o árbitro Antes da cobrança de pênalti Já avisou pro goleiro Walter E pro Abrigo Que era o atacante Que ia bater o pênalti Do Palestino Que a hora que batesse o pênalti Fosse o gol Acabava o jogo E se o goleiro Defendesse Acabava o jogo Não tinha rebote Porque era o último lance O pênalti Como é uma penalidade máxima O árbitro é obrigado A esperar ele A conclusão dele Mas não é obrigado A esperar o rebote Então por isso Acabou naquele momento Tanto é que o jogador Do Palestino Bate o pênalti E já coloca a mão E vai lá Faz o gol Mas ele já coloca a mão Na cabeça Porque ele fez o gol Pra fazer Ele sabia que já Não tava valendo mais nada Então o lance Foi legal O árbitro não fez besteira É da regra do futebol Só que gerou muita polêmica Porque o cara Foi lá e fez o gol Gera polêmica E mostra a preparação Dos árbitros Tá aí o lance aí Pode jogar na tela cheia Tá aí ó Cobrou o pênalti Ele faz o gol Já naquela Só que ele já tá quietinho É bem semelhante O lance dele ali Em cobranças de penalidade Vamos supor Uma semifinal de campeonato Que vai pros pênaltis Quando o jogador erra Ele faz o gol no rebote Só por fazer mesmo Já desleixado Você pode ver que ele bate Olha lá Ele já largou Ele bate só de raiva Realmente E olha lá Aí o pessoal do Cuiabá Vai cobrar O árbitro confirma Tanto que o cobrador Nem reclamou com a arbitragem Então parabenizar o árbitro Não me recordo o nome dele Mas mostra Que é conhecedor da regra Então tá aí Pelo menos a Comembol Tem um árbitro Que sabe da regra Porque aqui no Brasil Pode trazer o futebol brasileiro A CBF Vamos repatriar Já que a gente tá contratando Jogador pro Brasileirão Vamos contratar árbitros Alô CBF Fica aí a dica É Até que fica a dica Tchau Essa é a sua mensagem Tchau Vamos pro boteco Vai lá pro boteco Agora você já pode tomar uma Tá liberado Papai desse Então a pauta de tarde Derrubou Papai liberou Vamos pro boteco É não tem que dirigir hoje Vai de aplicativo Tá vai com Deus Pode rodar a vinheta E vai seguir o boteco Amanhã volta o esporte Roda a vinheta Amanhã é sábado né cara E eu querendo trabalhar amanhã Mas porque eu vou trabalhar amanhã Amanhã eu vou gravar algumas chamadas Pode voltar com o Titio aqui Pra gente continuar aqui com o Band Cidade A partir do dia 5 de agosto Tem novidade na tela da Band Vamos ter novos programas Muita coisa boa chegando por aí Tá A gente não pode contar tudo Senão pobre Já mandaram Você tá falando muito Já tá antecipando tudo Não pode contar não A boca é grande demais Não dou conta de guardar segredo Não sou baú Vamos trazer agora a música? Vamos? Vamos Antes Andriele Como é que tá a agenda aí? O pessoal quer contratar a Andriele Freire Como que faz? Rede social? Instagram? Meu Instagram é Andriele Freire Oficial É... Meu contato pra show 64993245492 É só mandar mensagem Se não for eu Vai ter um pessoal lá pra responder Qualquer dúvida sobre valores Mas tá sempre online Andriele é normal com E, né? Tudo E não tem dois L Não, não, não É E no final também Minha mãe já achou complicado o Andriele Ela deixou o nome desse Inventar demais não, né? Já inventei um nome Não tem Y Não tem... Mas é um nome bonito Ó, vamos trazer música então Vamos cantar um cadim, né? Porque hoje é sexta-feira Sexta-feira sem música É sexta-feira sem graça Então vamos cantar Vamos aproveitar Que a gente tem um talento Aqui no nosso estúdio Andriele Freire Canta pra você Antes de aparecer não Sai, vamos Deixa a Andriele em destaque Então vamos dizer Zé Eu sou muito fã Ah, essa é minha preferida Do repassado Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Joss Aco 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 At organismos Eu vou fazer livro